Competência legislativa. Obrigatoriedade de empacotamento de compras e competência legislativa. São inconstitucionais as leis que obrigam supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da livre iniciativa. Artigos 1º, inciso 4º, e 170 da Constituição. Essa foi a tese fixada pelo plenário ao negar provimento, por maioria, a recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida. Tema 525, e manter acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 5.690-2010 do Município de Pelotas. A norma estabelece a obrigatoriedade de prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras por supermercados ou similares e prevê a contratação de um funcionário específico para. O colegiado asseverou que o princípio da livre iniciativa, descrito no artigo 1º, inciso 4º, da CF como fundamento da República e reiterado no artigo 170 do texto constitucional, veda a adoção de medidas que se destinem direta ou indiretamente à manutenção artificial de postos de trabalho, em detrimento das reconfigurações de mercado necessárias à inovação e ao desenvolvimento. Isso porque a subjetividade, 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 a subjetividade. A obrigação de fornecer serviço de empacotamento em conjunto com a oferta de bens de varejo representa violação à garantia constitucional da proteção aos interesses dos consumidores, CF. Artigo 5º, 32, mercê de constituir verdadeira venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso 1º, do Código de Defesa do Consumidor, CDC. A medida ocasionará aumento de preços para a totalidade dos consumidores, ainda que não necessitem do serviço ou não possuam considerou, ainda, que a lei municipal, ao exigir, no parágrafo 1º do artigo 1º, a contratação de funcionário para cumprir determinada tarefa em estabelecimento empresarial, usurpa a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho comercial, CF. Artigo 22. A ministra Rosa Weber acompanhou o voto do relator apenas quanto à inconstitucionalidade material da norma. Vencidos, em parte, os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, que deram parcial provimento ao recurso. Para eles, apenas o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal oferece a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho comercial, na linha dos votos vencidos no julgamento da de 907, entenderam que os municípios podem legislar, de forma suplementar, para melhor atendimento do consumidor. Disponibilizar o serviço de empacotamento ao consumidor, em hipermercados e supermercados, sem que haja contratação de empregados, mas adoção de tecnologia de autoatendimento moderno, como, por exemplo, por meio de máquinas de self-check-out, traz benefício ao fluxo da saída do estabelecimento, não interfere em relações trabalhistas e suplementa a proteção ao consumidor que é devida a todos. Nesse sentido, registraram a tramitação, na Câmara dos Deputados, dos projetos de Lei 2139-2011 e 353-2011, que, em nível nacional, estabelecem assim melhor atendimento. Legenda Adriana Zanotto